Graça e paz, cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala com você é seu irmão Erick Ribeiro, um simples servo de Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Meus irmãos, estou aqui no canal com o propósito de ler 100 salmos. Hoje estarei lendo o salmo 73 para a honra e glória de Deus. Diz assim a santa palavra de Deus no salmo 73. Verdadeiramente bom é Deus, para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos néstios quando via a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua vida, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalho como os outros homens. Nem são afligidos como os outros homens. Por isso a soberba os cerca como colar. Vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão linchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. São oprimidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Põem as suas bocas contra os céus. E as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui. E as águas de copo, cheio, se lhes espreme. E eles dizem, como saber de Deus? Há conhecimento no Altíssimo. Eis que estes são ímpios. E prosperam no mundo. Aumentam em riquezas. Na verdade, quem vão, tenho purificado o meu coração. E levei as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afluzido. E castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim. Eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto. Foi para mim muito doloroso. Até que entrei no santuário de Deus. Então entendi. Eu, o fim deles. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios. Tu os lanças em destruição. Como caem na desolação. Quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho, quando se acorda. Assim, ó Senhor, quando acordares, Desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou. E sinto picadas no meu rins. Assim me embruteci. E nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás o teu conselho. E depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu, se não a ti? Quem tenho eu no céu, se não a ti? E na terra, se não há quem eu desejei além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem. Mas Deus é a fortaleza do meu coração. É a minha poção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus. Para anunciar todas as suas obras. Glorificado seja o Santo Nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Amém.